Onde existe mito, também existe fato Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Pode ser esquisito, o meu ato falho Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na minha vida quanto a respiração Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do meu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na minha vida quanto a respiração Às vezes eu espanjo Mas outras eu me castro Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Pra quem transa com anjos E pra quem transa com ratos Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do meu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na minha vida quanto a respiração Na sua vida quanto a respiração Na sua vida quanto a respiração Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do meu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na minha vida quanto a respiração Mente me faz feliz Verdade falta um pedaço Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Eu digo que não fiz Mas eu fiz sem deixar rastro Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Será que a mentira é tão necessária Quanto a batida do meu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida quanto a respiração Será que a mentira é tão necessária Quanto a batida do meu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na minha vida quanto a respiração Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Saiba que a mentira é a verdade de cabeça pra baixo Tchau, tchau.